E aí pessoal, chegou aqui as peles que eu comprei As quatro dos tambores Mas antes eu vou mostrar como está a tonalidade de cada um Tocando rapidinho Rapidinho, entre aspas, não é rápido metal straight Não, é a blessed beat Sem a esteira da caixa Um detalhe é que eu estou gravando com um celular Redmi Note 8 E ele está captando pelo microfone normal da câmera, certo? Que é estéreo, dois microfones Oito, dez, quatorze, dezesseis São os tamanhos que eu uso nos tambores Em São Paulo Airtones Só que vocês tem noção Nós vamos para estas embalagens Espero que tenha vindo tudo correto Os tambores Que mato Que mato Sempre a chatice para desembalar isso Tive um susto porque eu só vi três pedras aqui E a pequena que estava lá embaixo Todas da mesma marca para ficar ao padrão Essa aqui é a marca Emperol Da Renault Deixa eu ver se está gravando tudo correto É, tá Aí eu vou botar todos os óbvios Comprei para usar Dois Quatorze Quatorze Dezesseis Todas porosas Todas porosas Como estão vendo Então eu vou trocar tudo E confiram aí depois Como vai ficar o resultado Só um detalhe aqui para vocês Que eu tenho esta pecinha aqui E vou tendo furadeira Parafusadeira Então assim Para um trabalho assim longo como esse Que tem que ser muitos parafusos Então isso aqui agiliza demais Já era Então praticidade é tudo né Hoje em dia Isso aqui adianta demais o trabalho E a própria mão de obra né Do que ficar rodando uma chavezinha bem devagarzinho Muita gente sabe disso né Mas outras não Então eu estou tentando facilitar a vida de alguém Para isso que serve meu canal né Demorou muito para afinar O que não deu trabalho foi Que foi padrão né Regulagem Afinação Foi o surdo dezesseis E o tom de oito Aqui foi muito rápido Já o de dez deu muito trabalho para afinar E o de quatorze também Com a esteira desligada Com a esteira desligada E aí ele não está legal pra mim, sabe esse? O solo do 16 tá bom O solo do 16 tá bom E é isso, não tem mais o que fazer não, só usar e já era Lembrando que eu não coloquei peles novas de resposta Mas enfim, devagarzinho a gente chega lá Pelo menos eu espero que dure muito tempo isso aqui E é isso